Uma aventura viverei e conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará que Deus tem o controle Que Deus tem o controle Super Lupa! Deus e a Ciência! Oh, o que é aquilo ali em cima da mesa? Será que os doutores trouxeram outro limado para o laboratório? Acho que não, covo Pepe, não está se mexendo Ai, 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 aquilo é uma pedra, meus amigos Uma pedra? O que será que os doutores vão fazer com ela? Talvez eles queiram observar alguma coisa Mas qual é a graça de ficar olhando para ela? Ela não faz nada, só fica lá, paradona Talvez eles queiram descobrir que tipo de pedra ela é Você sabe qual é, Tucum? Eu não sei, quantos tipos de pedra vocês conhecem? Como assim quantos tipos? Pedra e pedra, ué Não, mas existem vários tipos de pedra Eu não conheço Você não conhece nada de pedra? Não, eu só estou vendo Doutor Elio! Doutor Elio! Doutor Elio! Ei! Doutor Elio! Ei! Doutor Elio! Ei! Doutor Elio! Você viu o Doutor Elio? Eu tenho uma novidade muito, muito legal para contar algo que é quase tão brilhante quanto eu, mas eu preciso achar o Doutor Elio para contar Acabou? Acabou? Acabei Doutor Elio, por que você não entra falando mais baixo? Você não percebe que eu estou trabalhando? Hein? Elio! Perguntou! Ah, engraçadão! Ah tá, tá bom doutora, mas você viu o Doutor Elio? Ai, o Doutor Elio, o Doutor Elio está ali trabalhando Onde? Lá na bancada Lá na bancada Ué Espera aí, tá aqui Não, espera aí, tem que ser mais pra cá Mais pra cá Tá, vai Ah! O que foi, Boris? É que o Doutor Elio, como você pode ver, não está lá onde você disse que estaria, Doutor Elio Mas é claro que ele está lá trabalhando Ué Mas ele estava ali agora mesmo Inclusive, estava dando uma de você Dando uma de mim? É Estava lá declamando o poema, sem sentido Ué Ué, não é impossível Olha O que é isso? Ué Caligrafia horrorosa isso aqui, não é dar uma de mim não, viu? A letra é bem mais bonita Hum Olha o que ele escreveu Quando as aves falam com as pedras, é de poesia que estão falando Espere isso Isso aqui é um fragmento do, do grande Manuel de Barros Eu não estou entendendo nada Desde quando pedras falam com aves? Oh não, Doutor Elio Oh não E se E se E se E se Doutora E se ele virou uma pedra acidentalmente enquanto tentava se comunicar com aquele tucano que ele chama de tucancestro Ah Ah Doutor Vares, você ficou maluco? O que é isso? Ah Humanos Humanos não Pedras Pedras não falam com pássaros em pessoas, se transformam em pedras? Que confusão Doutor Elio Doutor Elio Você ainda é tão jovem Nem tão jovem assim né, mas enfim Doutor Elio Você com tantos anos ainda de dedicação à ciência Doutor Por que? Agora os seus dias estão fadados a ser esta pedrinha Olha E agora Doutora, o que faremos? Doutora, eu estou falando para você, não existe isso De onde se tirou essa ideia? Doutora, como não existe? Outras pessoas já se transformaram em pedra antes Você não se lembra da mulher de Ló? Hã? Por exemplo, ela virou uma estátua de sal, não é semelhante? Hã? É semelhante Mas não Não Boris, isso aí não faz sentido algum, gente Não é possível uma coisa dessa Mas... Será? Peraí Pera Ai Agora que eu estou me lembrando O quê? Pior que eu ouvi Um ruído de pássaro muito estranho hoje cedo Amigo! Amigo, você está aí? Você... Como podemos te ajudar? Você consegue nos ouvir? Help me! Help me! Help me! É ele mesmo! Amigo! Amigo, é... Como podemos te ajudar? A pedra! A pedra! Sim, sim, amigo! As nossas mentes brilhantes já juntaram os pontos Já sabemos que você se tornou essa pedra Mas diga! O que podemos fazer para te ajudar? Traga uma pedra! Traga uma pedra! Tá, traga uma pedra Peraí, deixa eu anotar Traga uma pedra Tá, código entendido Mas você teria as coordenadas, doutor Pedra? Quer dizer... Doutor Hélio Pedrônio Não, não, não Hélio Polônio Qual a dificuldade de vocês levarem esta pedra lá para fora? Doutor, mas... Você por acaso... Estava lá fora esse tempo todo? Sim, ué! Agora sim, a minha obra está completa! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vez, não é mesmo, doutora? E aplicações práticas da ciência. Eu sou o doutor Hélio Polônio do Nascimento. E eu sou a doutora Maria Hipotenusa. Você sabe disso, né? Então, vamos ao experimento de hoje. Doutora Hélio, você já deixou tudo preparado. Parabéns, meu amigo. Eu deixei, doutora. Tudo preparado e organizadinho, tá vendo? E ainda as garrafinhas estão combinando com o seu lookinho. Ó, tá vendo? Olha assim. Maravilhoso. Sabe o que a gente vai fazer aqui, doutora? Um filtro caseiro. Filtro caseiro? Exatamente. Filtro do quê? O filtro de água, doutora. A gente vai filtrar. A gente vai colocar essa água suja e ela vai sair ali, ó, filtradinha, limpinha. Aí você pode colocar na sua planta, você pode colocar... Eu não vou falar pra você beber, tá? Não vou falar não, mas você pode, de repente, usar em alguma coisa, né? Interessante, né, doutora? Entendi. Legal, doutora. E como funciona? É muito simples. Você vai precisar de garrafa pet. Aqui eu usei essa garrafinha pequena, mas você pode fazer com aquela garrafa pet grande também, tá bom? Ah, legal. Como a gente vai precisar cortar, é bom que você peça pro papai, pra algum adulto que faça isso pra você porque vai precisar da tesoura ou de uma faquinha pra cortar. Então, não faça isso aí na sua casa se você não tiver um adulto perto de você, tá bom? Você vai precisar também de carvão, tá bom? Areia e essa, esse cascalho de rio aqui, que é essa pedrinha bem pequenininha, tá? Algodão também. Algodão. Tá bom? E água. Legal. A gente colocou água suja aqui. Já pegou uma água suja aí. Pra gente fazer a experiência, tá bom? E é muito simples. Depois que você cortou a garrafinha pet, você vai pegar a tampa de cima, doutora, que é essa daqui, e vai fazer o seguinte, olha só, é muito simples. Ah, é o tamanho dela mesmo. É o tamanho dela mesmo, peraí. Assim, né? Cortou? Cortou, aí vai usar ela ao contrário, tá bom? Legal. Aí aqui, doutora, eu coloquei a tampa porque aqui a gente vai colocar o algodão. Colocou o algodão aqui. Tá bom. Primeira coisa, algodão. Isso, algodão. Tá bom? Colocou aqui. Legal. Perfeito? Agora, doutora, por gentileza, coloque um pouco de areia. Areia? Isso. Tá bom. Areia. Vou colocar um pouquinho de areia aí, tá bom? Isso. Tá ótimo, tá ótimo. Agora, doutora, coloque um pouquinho de fritada. Essa pedrinha aí. Cascalho. Cascalho, é. Olha só o tamanho dela. Isso. Pode colocar mais um pouquinho. Perfeito, doutora. Agora aqui, nós vamos colocar o carvão. Tem um carvão que tá aqui, ó, que a gente já deixou ele mais picadinho, pra ele caber aqui, tá? Mas se você usar uma pet grande, você pode colocar ele um pouco maior. Aí você vai colocar... Mas ainda assim é bom quebrar, né, doutora? É bom quebrar pra que ele fique ali, né? Aqui em cima. Tá bom? Pode colocar aí. Pode colocar mais? Pode colocar mais um pouquinho. Perfeito, doutora. Perfeito. Aí agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui, ó. Vamos tirar a tampa. Aqui. Assim, dessa forma. E vamos encaixar aqui. Dessa forma. E agora, nós vamos colocar a água. Lentamente. Pode ser que aqui, no meu tempo, sujinho, porque doutora, eu não tenho problema. Pode ser que eu não consiga fazer aqui, pra vocês virem aí de casa, tá? Porque ele demora um tempinho pra soltar. Mas aí, você vai fazer na sua casa e vai mostrar. Aqui, olha, se você olhar, você já vai ver que aqui também já tá um pouquinho mais filtradinha, percebe? E a água tá limpinha, né? Exatamente. Você usou essa mesma água, doutora? Exatamente, a mesma água. A água vai descer por todas essas coisas que eu coloquei, o algodão. E vai descer filtradinha. Olha, tá começando a ficar limpinha. Percebe que ela tá descendo limpinha? Que legal. Tá vendo? Só que experiência incrível. E você pode fazer aí na sua casa. Faz um vídeo, coloca lá no nosso arroba NtKids e manda aqui pra gente, pra gente ver se você acertou. E se não acertou também, não tem problema, porque ciência é persistência. Por isso, precisamos aprender mais e mais. Conhecimento nunca é demais. Ai, doutora. Legal, tchau, amigo. Fica aí, hein? Fica aí, não sai daí, não. Não sai daí, Super Lupa volta já. Já estamos de volta com Super Lupa. Ah, doutor Hélio, que lindo tudo isso. Eu não sabia que você tinha tantas coisas valiosas. Nós podemos chamar todas essas pedras de preciosas? Ah, com certeza, doutor. Olha, elas são de muita valiosidade pra mim, sabia? Muita valia, doutor. De muita valiosidade não existe. Mas o que torna um artefato desse algo precioso, afinal? Quanto pagam por ele, lógico. Acho que não, doutora. O que torna esse material aqui todo precioso é o seu significado. É, espera. Então quer dizer que todas essas pedras aqui têm um significado pra você? Sim, são especiais pra mim, porque foram presentes de uma amiga muito especial. Hum, tá. Bom, pra mim continuam sendo só pedras mesmo. Ai, doutora, não são pedras. Isso aqui é uma rocha. São rochas, doutora. Há uma diferença muito significativa, viu? Uma rocha é uma agregação de dois ou mais minerais consolidados, viu? E aqui a gente tem três exemplos que eu vou dar pra vocês. Olha isso, ó. Essa daqui é a rocha sedimentar, porque ela é formada através dos sedimentos de outras rochas, tá? Essa daqui é a rocha metamórfica, porque ela é transformada através da alta pressão e também da temperatura. E essa daqui, ó, é a minha preciosa. Ela é a minha preciosa, é a minha preferida. Peraí, doutora, ela é justamente a mais feia. Doutora, isso aqui é uma preciosidade, doutora. Trata-se de uma rocha chamada ígnea ou magnática. E ela é solidificação pura do magma vulcânico. Como é que é? É isso que vocês ouviram. Solidificação do puro magma vulcânico. Supiripapum. Ai, elas são tão lindas, não são? Todas. Gostei dessa, parece um espelho. Ah, sim. Ó, e essa aqui também, olha que bonitinho. Ah, eu acho que essa aqui é a minha preferida. Ah, é? Ah, doutora... Por quê? Por quê? Ela é transparente assim, parece até ser algo valioso. Ah, doutora, mas essa daqui, olha, eu vou falar pra vocês. Essa aqui é um cristal de rocha, também chamado como quartzo. E olha, ela pode ser lilás, azul, branco. E também assim, eu tenho essa aparência bem transparente. Ah, que legal, tem o quartzo rosa aqui, né? Olha, você sabia que o quartzo era muito importante para a civilização grega? Os gregos antigos, eles achavam que o quartzo era um gelo, sabiam? Mas um gelo assim, que havia congelado de tal maneira que nunca derretia. Inclusive, a palavra quartzo em grego significa gelo. Ah, doutor, que legal. Olha, às vezes você nos surpreende, assim, com seus conhecimentos. Parabéns, olha, essa eu não sabia, né? Obrigado, doutor. I'm brilliant, just like a quartzo. Sou brilhante, meu quartzo. Amigos, brinqueteiros à parte, pensando aqui, sabe? Isso me lembrou uma passagem bíblica muito interessante. O que, doutora, vai me dizer que tem quartzo na Bíblia? Não, certamente a Bíblia menciona rochas e pedras. Mas nesse caso, eu estou pensando, assim, num trecho bem específico mesmo. Vou ler para vocês. Ah, não, não, não. Que história que é, doutora? É, está aqui, no livro de Mateus. Calma aí, Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, que contam a parábola da rocha. Ah, é aquela história de um homem muito sábio que constrói a sua casa em cima de uma rocha e de um homem tolo que constrói em cima da areia, não é? Exatamente. Ó, já está aqui para eu ler para vocês, tá? Mateus, capítulo 7. Vou ler dos versículos 26 ao 27, tá bom? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com muita força contra aquela casa. E ela desabou, sendo uma grande, sendo grande a sua ruína. Uau, doutor, eu acho que eu entendi. É, Deus é a nossa rocha e ele nos protege até nos dias de hoje. Verdade, doutor. Só nos resta saber se é do tipo magmática, metamórfica ou sedimentar. Olha só quem está afiado e entendeu tudo, né? É, mas certamente o nosso Deus não é nenhuma dessas rochas aqui, viu? Porque Deus não se quebra, não se mistura e nem muda de composição. Mão na orelha, mão pra trás. Troca a mão. Agora troca de novo. Muito bem, isso não vale nada. É só pra ver vocês mexendo as mãos. Qual a diferença entre mineral e rocha? Qual a diferença entre mineral e rocha? Vamos ver se você sabe. A, difícil essa, né? Ih, difícil. Mineral é um agregado de rochas. B, rocha é um agregado de minerais. C, mineral, rocha e pedra são a mesma coisa. Em três, dois, um, já. Estão confiantes, hein? Vocês veem que elas estão, olha... Já falei o já, hein? Tem que chutar, gente. Chuta, chuta. Qual é a diferença entre mineral e rocha? A, mineral é um agregado de rochas. B, o contrário. Rocha é um agregado de minerais. Ou C, mineral, rocha e pedra são a mesma coisa. Chuta? Vamos lá. Aí, muito bem. B, você vai com toda a confiança porque sabe, não é isso? Eu senti que você sabe muito bem. Vamos no placar, vamos ver. Vem cá. Vamos ver. Se ela chutou e acertou, ela é boa de chute, hein? Ela é boa de chute. Foi corajosa. Corajosa, arriscou, vamos ver. Vamos ver se deu certo. Certa a resposta! Acertou no chute! Muito bem, vamos para a próxima pergunta. É, chutar às vezes dá certo, né? Vamos lá. Kevin, Renato. Muito bem. Ó, já estão certinhos aí. Tudo bem, Kevin? Você está com medo? Está com medo da pergunta, não? Qual é... Eu vou para essa que é mais legal. Qual desses minerais pega fogo quando se molha? Curioso, hein? Qual desses minerais pega fogo quando se molha? A, zinco. B, potássio. Ou C, cobre. 3, 2, 1... Já. Qual a resposta certa? A. A, zinco. Aquele que jogou no Flamengo. Sim. Alguém entendeu? Entendeu, doutora? Você é velho. Não. Errou! Chance para o amarelo B ou C? Potássio ou cobre? Cobre. Só responder. Cobre. Cobre. Eu não vou cobrar ninguém porque ninguém está me devendo. A resposta certa era potássio. Potássio. Ninguém acertou. Vamos. Para para a sua pergunta. Devo sempre para mais a sua pergunta. Atenção. Qual dessas pedras é mais resistente? Essa dá para saber. Qual dessas pedras é mais resistente? Você que assiste Super Lupa já sabe. É verdade. A. Onix. B. Diamante. Ou C. Amalekiter. Em três, dois, um, chato. A. Opa, calma, calma. Foi ela, foi ela, foi ela. Qual a resposta certa? A, B ou C? Onix, diamante ou amalequita? A. A, Onix. Você foi na dela, né? Não, eu estava pensando. Estava pensando. Você acha que é Onix. É isso? Errou! Oh, chance para você, diamante ou amalequita? C. C, amalequita? Olha, se você estiver endividada, pede para amale, porque amalequita. Mas ela não vai te dar o ponto. A resposta certa era diamante. Vamos para a prova de hoje. E é a. Remexando. Vamos lá. Pode ir lá. Cada sexta tem pontos diferentes, tá vendo? E você, Lívia, vai ajudar. Cuidado com a marquinha. Em três, tempo na tela. Dois, pega as bolas, hein? Cuidado. Um, já. Vamos lá, vamos lá. Começou o Renato. 50 pontos de cara. Ih, ele é bom, hein? Ele é bom. Acho que essa prova não vai ter jeito, hein? Acho que essa prova... Pode ir, pode ir, pode ir. Os reis da prova aqui, o verde, não sei se... 5 ou 4, também não fez mais nenhum, né? Vamos ver. Opa, 20, 70 agora. 70 e consegue, hein, rapaz? Você é bom. 15 segundos, mais 10, 80. E 90, 100. É, pé dentro da linha. 100, pé fora da linha. Volta, volta, 100 pontos. Vai lá, vai lá, 100 pontos. 50, 150. Acabou, acabou, acabou. Muito bom. Bom, assalda e pausa, Renato. Muito bem. Vamos agora para a equipe verde. Ele é bom, hein? Obrigada, Alicia. Difícil a missão, mas o Kevin vai conseguir. Kevin, tenho confiança em você. Kevin Durant é o nosso jogador de basquete. Em 3, 2, 1, já. Vamos lá, vamos lá. Uh, quase. Ele é bom também. 50. Ih, ele é bom. Mais 20, 70. Ele é bom. Quase. Vamos lá. Ai, quase. 70 pontos. Caiu no 20, caiu no 20. 90 pontos. Ele é bom, hein? Quantos? 15. 90 pontos, não é isso já? Uh, 90 pontos. Vamos lá. Ele é bom, hein? Vai, vai que dá. 5 segundos. Está quase caindo. Uh, quase. Vai acabar o tempo. Mais 20. Acabou. 110 pontos contra 150. Pronto para a Guina Amarela. Uh, yeah. 40 pontos. Então temos 80. Amarela. A 100. Estou apertado. Tem muita coisa do ABC. Você não está aqui amanhã, então? Venha, venha ver mais o Super Game amanhã. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ai, coitadinhos do Torelho. E eu só achei que tinham feito um experimento com ele para transformar o doutor em pedra. Eu também achei. E ele tinha virado pedra como o Pepe. Ainda bem que aquela era só uma das pedras que o doutor Hélio coleciona. Eu não me fazia ideia que esses são tantos tipos de pedra. Pois é, amigo. Hoje eu também aprendi que a Bíblia compara Jesus a uma rocha. Nossa, Tucão. Se Jesus é igual a uma rocha, isso significa que ele é muito forte. Sim, exatamente, Loro Segura. A Bíblia diz que ele sustenta e cuida da gente como uma grande rocha. Oh, com uma grande árvore, com galhos bem firmes como esse. Oh, olha. Eu acho que esse galho não é fílido. Oh, Jesus! É melhor você parar de pular. Eu acho que eu vou te comprar mais tarde, mano. Eu não ouviu, creque. Ai, 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 ai.